Eles vão correndo na ver, ela se entrega, se morre Se vê o volume na cintura, ela se empurra Mas é sem vínculo nenhum, tô te mudando na morre Melhor tu manter a cautela, se não te mafando Desce com a xaraca na peste, encosta no mato Desce com a xaraca na peste, encosta no mato Desce com a xaraca na peste, encosta no mato Desce com a xaraca na peste, encosta no mato Desce com a xaraca na peste, encosta no mato Eu sempre venho pro baile, faquei os menor da boca Onde ela não aguentou e que senta os filhos da louca De casar pro baile, do baile pra base, pra dar pros filhos da boca De casar pro baile, do baile pra base, pra dar pros filhos da boca Vamo levar em, amor, amor, nem bandido nem moça Fodeu com os amigos da boca, sentou pro DJ Foi bater vida louca, amor, nem bandido nem moça Fodeu com os amigos da boca, sentou pro DJ Foi bater vida louca, ela sentou pro DJ Hoje é rolê pela praia fumando um balão Aquele pique é de Nike que eu tô trajetão Gordão de ouro no pescoço, na orelha o balão Ou a piranha vem jogando porra o cabelão Hoje malote tá simbombo, whisky, Red Bull Hoje as novinha tão querendo sentar no peru Se tem dinheiro ela passa doida pra fuder Essa é a trapa dos que ela quer se envolver Essa é a trapa dos que ela quer se envolver Vem jogando a tchaca e brota na base O DJ que te maceta rola sacanagem Vem jogando a tchaca e brota na base O DJ que te maceta rola sacanagem Cabelão que te maceta rola sacanagem